Escuta, meu amor, o que me disse uma estrela Falou-me que ao vê-la cessaria minha dor Porque você seria uma fada como um anjo a me ajudar Uma fada encantada que viveria pra me amar Pra me amar e de repente eu acordei Que sonho bom que eu passei, que eu passei junto a ti Amor, eu já vou indo, é tarde eu vou partindo Eu já amei demais, não quero olhar pra trás Pra ver o meu coração, que há pouco se perdeu E é que foi esta canção, por um amor que não morreu Não morreu, escuta, meu amor O meu coração, que há pouco se perdeu E é que foi esta canção, por um amor que não morreu Não morreu, escuta, meu amor Escuta, meu amor Escuta, meu amor E é que foi esta canção, por um amor